De anexo soluções em marketing digital. Gente, eu tô aqui com o Anderson, ele que é gerente comercial da Alpargatas do Nordeste. Anderson, eu queria que tu falasse mais sobre os tênis, o que é que tá vindo, o que é que é tendência e o que é que junta tendência com conforto. Então, o que vai nortear muito a coleção de tênis running daqui pra frente, nos próximos anos, é a miscelânea de cores. Então, realmente é muita cor, é cor no solado, na intressola, no cabedal. Isso é aliado à tecnologia de cada marca, ao conforto de cada marca, pra alta performance. Obrigada, Anderson. Então tá aí, gente, vocês não têm mais desculpa, pelo menos para com o tênis, de não emalhar. Eles são super lindos e super confortáveis. Então, se você quiser saber mais sobre moda e beleza, acesse o nosso portal, www.opmoda.com.br. De anex soluções em marketing digital.